Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia Essa semana o Pedro Rodrigues, meu filho, jornalista, ele chegou pra mim com uma informação O Lula voltou da Europa E uma coisa assim bem de surpresa, porque é impactante Por que o impacto? Porque a Europa hoje é o epicentro de toda a crise dessa história do coronavírus Os países europeus por conta do grande número de viagens entre os próprios países Daqueles que foram pra Ásia e voltaram Daqueles que no Brasil foram pra Europa e voltaram trazendo o Covid-19 E aí ele me disse, o Lula voltou da Europa Eu digo, mas é simples assim? Simplesmente voltou da Europa? Foi submetido a algum exame na reentrada no país? Como é que a imprensa está tratando esse retorno do Lula? De maneira alguma, eu depois fiz rápida pesquisa, vou mostrar pra vocês aqui no Google Lula coronavírus, apenas ele próprio e o PT acharam por bem cancelar alguns eventos No Rio Grande do Sul, em outros estados, onde estava prevista a visita do ex-presidente da República Nada mais do que isso, não se tem a informação de que ele foi submetido a um teste para o Covid-19 E não se tem nenhuma torcida para que esse teste tenha dado negativo, claro Porque não seríamos irresponsáveis de atentar contra a democracia Uma vez que falar pela morte, desejar, clamar para que um vivente do Brasil tenha adquirido esse vírus E com ele venha a perecer é algo lastimável Só quem faz isso são as pessoas que agiram assim com o presidente Bolsonaro E agem assim contra pessoas de bem a quem consideram adversários Nós desejamos que ele esteja bem de saúde para voltar para a cadeia Porque ele precisa voltar para a cadeia E para voltar para a cadeia, ele não pode levar nenhuma doença para dentro do sistema penitenciário Ele tem que estar em saúde mental física e física em perfeitas condições Voltar para cumprir sua pena de 21 anos e meio E mais, tem outros sete processos Sete é um número cabalístico para o PT e para Lula, viu? Assim como o 13 Mas tem mais outros sete processos a serem desenrolados pela Operação Lava Jato O que a gente espera é que o Superior Tribunal de Justiça não retire da Operação Lava Jato A condição de continuar fazendo o seu trabalho e fazendo a sua investigação Por quê? É muito simples Quem entende minimamente de lógica, de fundamentação, de coesão, de concernência Vai saber do que eu estou falando Os processos da Lava Jato estão concentrados na 13ª Vara Federal de Curitiba E no Ministério Público Federal de Curitiba Se o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal Tiram processos em trâmite nessa vara e nesse estado Levando para São Paulo, para o Rio de Janeiro Como foi o caso do processo contra o Lulinha Aquele da Oi, não é? O Ronaldinho dos Negócios É uma piada, não é? O cara que tratava cocô de elefante E se transformou num dos maiores empresários do Brasil do dia para a noite Durante o governo do seu pai E que estranhamente, após os governos do PT Vem numa decadência tremenda Sobre até que ele está em depressão profunda Por conta das perdas financeiras Mas enfim, não se deprime nem se deseja que ninguém esteja em situação de derrota Mas o fato é que esses processos saíram da 13ª Vara E saindo da 13ª Vara Olha de novo aí o número 13 Ele perde a sua capacidade de coesão De concernência, não é? Porque você tira, fraciona Quer dizer, quantos elementos do processo do Lulinha Estão implicados nas demais investigações da Operação Lava Jato E que tipo de informações eles podem ter Daqueles outros processos Daquelas outras fases Em relação a esta E quantas informações e denúncias Ou colaborações premiadas Podem acontecer Para gerar novos desdobramentos E novas investigações Dentro desse processo de combate à corrupção no Brasil Então são questionamentos Que existem acerca desta investida furiosa Contra a Operação Lava Jato Hora dos tribunais superiores do Brasil Hora do pró-crime Que são deputados, senadores, falsos empresários Que vinham num crescendo de roubo e de mentira Durante os governos de PT e outros partidos Para infelicitar por demais a população brasileira E alguns ainda insistem, não é? Nós éramos felizes e não sabíamos De fato, eles eram muito felizes E sabiam muito bem Os que não sabiam Continuam sem saber até hoje Ao defenderem as armações Dos governos Lula e Dilma Que resultaram em 13 milhões de desempregados Que resultaram em 64 milhões de pessoas Com seus nomes inscritos Nas dívidas ativas Do Serasa e do SPC Resultavam em 75 mil mortes Todo ano por causas violentas Sem que absolutamente nada se fizesse E mais de 70 mil mortes por ano Em acidente de trânsito Nas cidades e nas rodovias Muito mais do que qualquer guerra em curso Durante esses processos de apuração Sem contar com a situação de empobrecimento Da própria população O Piauí, por exemplo Registrou um índice de 9,8% De pessoas da sua população Cerca de 250, 300 mil pessoas Que entraram na condição de extrema pobreza A partir do ano de 2017 Mercê é assim que se colhe Os resultados negativos Eles se colhem depois Porque quando chega um governo técnico Ele tem que aplicar providências técnicas Que era o que o PT não fazia Ele tirava o dinheiro da sociedade produtiva Da sociedade trabalhadora Para entregar para os seus eleitores Muitos dos quais Travestidos de pobres E quando foi Lhes foi cortado o benefício A título de acréscimo aqui Da nossa informação De movimentos como o Bolsa Família Muitos tiveram seus benefícios cortados Porque não estavam inseridos Dentro do contexto do próprio Bolsa Família Eram pessoas Vereadores Empresários Comerciantes Políticos Municipais Beneficiários de um esquema de fraude Contra os mais pobres do Brasil Então é preciso que se tirem dessas pessoas Para contemplar quem realmente precisa Os mais pobres Os mais necessitados Que não tem renda Ou que tem uma renda mínima Residencial Abaixo daquela que lhes coloca Na condição de extrema pobreza Que é o que aconteceu E o que vem acontecendo no Brasil Mercê dessas políticas Aquilo que eu disse lá no começo Ou em outro vídeo Ninguém tem o que é seu Para ser roubado Para ser afanado Pelos governos do PT Se você gostou Deixe o seu gostei Sim, mas só para fechar Antes de você deixar o seu gostei Cadê o teste de coronavírus do Lula Essa pergunta Ela permanece Cadê o teste de coronavírus do Lula Deixe o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações É Tony Rodrigues Além da notícia